Oi gente, Roberto Rirubíscaro aqui. Às vezes, quando você tem uma equipe de produção talentosa e que tem boas ideias, você consegue usar até o fato de você ter um filme de micro-orçamento a favor desse filme. Por exemplo, Christmas, Bloody Christmas, que saiu neste dezembro de 2022, é um desse tipo de filme que tem pouquíssimo dinheiro, não é um filme brilhante, mas o que o diretor e a equipe de produção fez? Filmou, por exemplo, em 16 milímetros, então a imagem já dá a ideia de ser uma imagem meio granulada, velha. A iluminação é basicamente feita a partir de neon e a iluminação de Natal, então dá um clima meio surreal, sabe, de sonho. Não ficou preocupado em fazer uma neve muito verdadeira, você percebe que é uma neve falsa, e tudo isso embutido numa espécie de homenagem aos filmes dos anos 70, lo-fi, né, baixa fidelidade, dos anos 70 e comecinho dos 80. Na verdade, a Final Girl ali, e o robô, é meio que uma Sarah Connor, né, é meio que um exterminador do futuro natalino, vamos dizer assim, mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Não estou dizendo que é uma obra de arte, muito pelo contrário, é um filme, assim, médio, mas ele tem algumas diversões natalinas para quem gosta de filme de horror. Ele começa com uma série de comerciais, como se a gente estivesse surfando, né, os canais, e esses comerciais sempre são de Natal. E um dos comerciais diz que o exército desenvolveu um Santa Claus, né, um Papai Noel robô para livrar os shoppings dos Papais Noéis degenerados. É só isso que diz, é só isso que a gente sabe dos Papais Noéis robôs que estão nas novas lojas de brinquedo. Aí corta para uma parte que é ok, eu achei, é interessante para estabelecer os personagens, os atores estão bons, mas eu achei comprido demais. Achei um celularzinho ali para ficar brincando de ver celular, é bom, tá? Eu peguei o meu para fazer. É a Final Girl, né, que é claro, nós estamos em 2022, então essa Final Girl é propositalmente beberrona, fala mais palavrões do que outras palavras, né, até exagerado, quer transar, e ela tem uma loja de discos independente. Então ela e o empregado dela, que quer, porque quer ficar com ela, na noite de Natal, ficam falando de terror e filme B e álbum de rock. Isso, olha que eu gosto de algumas dessas coisas, mas enche o saquinho, porque eles falam, falam, falam e gritam, são meio altos, assim. Mas isso, assim, mostra para a gente que a Final Girl é forte, é uma Sarah Connor mesmo, como a gente está em 2022, é uma boca suja, tal como eu falei, faz com que a gente goste deles. Até porque, como a gente é fã de terror, a gente acaba se identificando quando eles estão discutindo filmes de terror, e mostra também mais um jeito de você colocar no filme mais algumas influências para a gente ver que é um daqueles filmes realmente inspirados no cinema lo-fi. Durante um bom tempo, rock, quando era relevante, metal, quando era relevante, fazia boa dupla com o filme de terror. Nesse aí faz também, tá? Aí eles vão visitar os amigos deles, que tem uma loja de brinquedos, né? Nessa loja tem o Santa Claus, o Papai Noel, que começa a sair e matar todo mundo. Isso lá pela meia hora. O filme é curto, mas demora para acontecer. Por isso que eu falei. Ou você vai, enquanto eles estão falando, se você não quiser ouvir as conversas, ou você pega o celular e vai só ouvindo. Aí, quando o Papai Noel começa a matar, sair para matar, o que ele faz? Ele sai para matar. Ele tem uma ideia fixa, é um robô, mas ele tem a ideia fixa na moça, e atrás dessa moça ele vai. E as ruas da cidade estão vazias. Dá um ar meio de cinema pobre mesmo, lo-fi, e de... Meio sonho, assim, né? É meio irreal. É aquela história. Ele constrói bem essas duas personagens para a gente se importar com eles, e é só isso que o filme faz. E depois, o resto do filme, é um robô seguindo essa moça e matando. Matando gente, de várias formas, pelas luzes de Natal, misturado com um pouco de ação, porque tem uns policiais que entram na jogada, né? E aí, ao final, você vai ver que é bem Sarah Connor, vira uma coisa bem exterminadora do futuro. Então, ele está homenageando James Cameron, o John Carpenter, a trilha sonora é bem legal, a iluminação de neon, não só disfarça, mas também colabora com o clima natalino, mas é uma coisa meio Rob Zombie. Nossa, tem referências aos filmes dos anos 80, né? Shopping Mall, em inglês, shopping center, prédio, é shopping mall. Nos anos 80, teve um que se chamou Chopping. Chopping é cortar, assim, como você está cortando uma coisa, desse jeito, você está chopping, né? Chopping Mall. Nossa, claro, os filmes de Natal, de terror, né? Silent Night, Deadly Night, Christmas Eve, ou mais Christmas Eve, inclusive, do que Silent Night, Deadly Night. Olha, é um filme divertidinho para você assistir, às vezes, com amigos, com uma festa. Eu gosto de assistir sozinho, em silêncio, porque eu preciso resenhar, e porque eu sou um cara mais solitário mesmo. Mas, para quem curte horror, assim, reunir amigos, é bacana. se você for fazer um drinking game, aqueles jogos de bebidas, ou um shot, conforme a moça fala palavrão, você fica bêbado antes de começar a ação. Aí, para... Falei isso para brincar, mas também tem uma coisa séria aí, sobre o filme. O roteiro é bem esperto. A falação, 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 é no primeiro ato, enquanto eles estão dando os personagens para a gente conhecer. Assim que a ação começa, não tem muita falação, não. Negócio de pau para me solto, tá? É só esperar um pouco que você vai ter, corre, corre, carro explodindo, gente morrendo, tá? De vez em quando, a luz não deixa a gente ver direito, ou a luz atrapalha, porque a luz é cheia de tons verdes, assim, né? Vermelhos, as cores do Natal. Mas isso é um... Porque a gente paga por ver filme de baixo orçamento, né? Baixíssimo orçamento aí no caso. Mas é um respeitável filme de horror natalino, tá? Gente morrendo, fugindo de um Papai Noel cibernético. Cyber Santa. Tchau!